Josefina de Boarnet teve uma vida intensa e foi uma autêntica sobrevivente. Ela passou de estar na fila para ser guilhotinada durante o período do terror a ser imperatriz da França ao lado do seu marido Napoleão Bonaparte. A história de amor entre eles desempenhou um papel crucial na história da França que, é claro, esteve na boca de todos por muito tempo. Uma relação turbulenta na qual os ciúmes, as traições, a paixão e as manipulações fizeram as delícias dos fofoqueiros de plantão e animaram as conversas de qualquer reunião na França do primeiro império e até hoje. Ela ainda era menina quando uma feiticeira presagiou o seu futuro dizendo as seguintes palavras. Você se casará na França, o seu primeiro marido encontrará um fim trágico e violento, mas você vai sobreviver e vai contrair segundas núpcias com alguém de pouca fortuna. Surpreendentemente, esse homem acabará por conquistar o mundo com glórias, transformando-a em mais que rainha. Mas antes, peço que se você já está inscrito, dê um like ao vídeo se gostar e deixe seu comentário, assim vocês me ajudam e muito a chegar a novos amantes da história e fazer crescer a nossa comunidade. E se você é novo por aqui e gosta de histórias de antigos monarcas, chegou no lugar certo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais e se deseja fazer parte da realeza deste canal, é só clicar no botão Seja Membro. Ela nasceu na Martinica, em 23 de junho de 1763, uma ilha nas Antilhas Menores, departamento ultramarino da França desde 1630. Josefina, cujo ancestral materno Pierre Ribelain, foi quem estabeleceu a primeira colônia francesa permanente ali. E ela tinha raízes nobres francesas do lado paterno. O seu pai Josef, chegou à ilha fugindo das pressões sociais na França. A propriedade da família, avaliada em cerca de 60 mil libras francesas, incluía a plantação dos Tascher, centrada principalmente na cana-de-açúcar, onde eles mantinham vários escravos. O seu nome de nascimento era Marie-Joseph Rose de Tascher de la Pagerie. O nome Josefina, pelo qual ficou mundialmente conhecida, veio depois de Napoleão. Ela era uma mulher de estatura média, esbelta, com uma boa figura e cabelos castanhos, olhos marrons e pele clara. O seu nariz era pequeno e simétrico. Crescendo longe de Paris e das influências da alta sociedade, Josefina desenvolveu uma postura e maneiras que refletiam a sua vida de camponesa, em vez dos costumes de uma jovem criada na corte. Além disso, o costume de saborear cana-de-açúcar e seus derivados, resultou na descoloração dos seus dentes e em problemas de cárias. De modo que ela sempre tentava esconder esse defeito, tapando a boca ao sorrir. Sua educação aconteceu em um colégio de freiras, chamado Damas de la Providencia, em Forte Royal. E embora uma plantação de cana-de-açúcar seja geralmente um empreendimento lucrativo, a família de Josefina enfrentou desafios econômicos por mais de uma década. Isso se deveu à devastação causada por um furacão em 1766, que destruiu parte de sua propriedade e também à tendência do seu pai de se envolver em jogos de azar. Josefina tinha uma tia paterna, chamada Desirée, que estava casada com François, Visconde de Boarnet, um aristocrata francês. Mas com a piora da saúde deste homem em 1778, Desirée achou que seria uma boa ideia casar uma de suas sobrinhas com seu enteado, o filho de François, Alexandre, que à época era um oficial da marinha francesa de 17 anos. Então ela pensou na irmã de Josefina, Catarina, que à época tinha 13 anos. Josefina não foi cotada para esse casamento porque já tinha 15 anos e já era considerada velha demais aos olhos do seu noivo. Mas infelizmente Catarina morreu de tuberculose dois meses antes e sem o conhecimento de sua tia Desirée. Então eles pensaram na irmã mais nova de Josefina, Manette, que tinha apenas 11 anos. Mas essa menina ficou doente e não se sabe muito bem o que aconteceu depois, mas o fato é que Josefina era a única filha que restava e assumiu o lugar de sua irmã para se casar com Alexandre. Esse casamento traria grandes benefícios para a família de Josefina, pois a família Boarnet era muito rica. Em agosto de 1779 Josefina e seu pai partiram para Paris e no final de outubro ela conheceu o seu noivo e a sua família. E todos ficaram muito contentes com ela, ela causou uma ótima impressão, menos no seu marido. Alexandre a considerou muito provinciana, Josefina sem nenhuma educação, com sotaque da ilha e com maneiras que não se ajustavam aos modos sofisticados da aristocracia parisiense. Mesmo assim eles se casaram em dezembro de 1779 em uma pequena igreja num bairro ao leste de Paris. Era um bairro que outrora foi muito luxuoso, mas que havia empobrecido bastante e estava repleto de mendigos e ladrões. Josefina não gostou da cidade de Paris. Achou que era muito suja, mal cheirosa e super povoada, mas começou a frequentar aulas de etiqueta, literatura, escrita e outras disciplinas para se integrar adequadamente entre a nobreza francesa. O seu marido insistiu em educá-la, já que ele era um homem muito conectado nos círculos dos personagens aristocráticos influentes de Paris. E quando ele se casou com Josefina, Josefina já tinha pelo menos uma amante, uma mulher 11 anos mais velha do que ele. Em 3 de setembro de 1881, Josefina deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado Eugênio Rose. Alexandre estava de viagem e chegou algum tempo depois para conhecer o filho. Na verdade ele sempre estava de viagem, o casal pouco se via. As viagens de Alexandre eram tão frequentes e tão longas que em um período de 4 anos, Josefina viu seu esposo por um total equivalente a 10 meses. A relação deles era conduzida principalmente por correspondência. As cartas de Josefina, devido a sua má ortografia, horrorizavam Alexandre e era um motivo constante de discussão no seu casamento. Um mês após o nascimento de Eugênio, em outubro de 1781, Josefina descobriu que Alexandre havia tido um caso com uma prima, Laura, e que juntos conceberam um filho. Ela ficou furiosa, pois gostava do seu esposo. Mas depois ela se reconciliou com ele. Em 1782, Alexandre partiu para Martinica, a terra natal de Josefina, para trabalhar como assistente do governador. Josefina decidiu ficar em Paris, porque estava grávida pela segunda vez e Eugênio era muito pequeno para uma viagem tão longa. Ela deu à luz prematuramente em 10 de abril de 1783, uma menina chamada Hortense Eugênio Cecile. Enquanto isso, Alexandre, ainda na Martinica, envergonhava sua família com um comportamento desenfreado, entregando-se ao alcoolismo, ao jogo e às mulheres. Laura, amante de Alexandre, informou sobre o nascimento prematuro de sua filha, considerado na época como prova de que o bebê poderia não ser seu. Naquela época, era considerado normal que um bebê nascesse tarde, e geralmente o nascimento prematuro de um recém-nascido era considerado um indício de infidelidade. Alexandre tentou subornar os escravos da fazenda da família de Josefina em busca de evidências de que ela, na sua juventude, havia sido promíscua. Porém, ele não conseguiu nada. Não havia nenhuma evidência de que Josefina tenha sido infiel ao seu esposo ou de que ela não tenha chegado virgem ao seu casamento. A família de Josefina, assim como a família de Alexandre, a apoiaram e afirmaram a sua inocência. Mesmo assim, em setembro de 1783, ao retornar a Paris, Alexandre expulsou a esposa Josefina de casa e a enviou com as crianças para uma abadia habitada por mulheres em situações matrimoniais semelhantes à de Josefina, aquelas que eram repudiadas pelos seus maridos. Ela, ao invés de lamentar sua situação e chorar pela injustiça e a canalice do marido, fez amizades e aprendeu muito daquelas mulheres, tornando-se em uma mulher muito mais refinada e elegante, aprendendo habilidades sociais e a etiqueta francesa, perdendo todo aquele ar provinciano que um dia teve. Também adquiriu um certo grau de coragem para se envolver no mundo da política em Paris. Aos seus 21 anos de idade, sozinha num convento, com dois filhos pequenos e repudiada pelo marido, ela decidiu denunciá-lo pela que ela afronta e solicitar uma separação legal dele. Os advogados convenceram Josefina das múltiplas desvantagens de uma separação legal, especialmente no que diz respeito ao futuro financeiro de seus filhos. Mesmo assim, ela seguiu adiante e conseguiu a separação legal e uma pensão para os filhos. Mas aquela mudança foi economicamente difícil para mãe e filhos, pois Alexandre não fazia os pagamentos prometidos. No início de 1785, Alexandre levou o seu filho Eugênio sem o consentimento de sua família ou de Josefina, acreditando que a criança não deveria ser criada em uma casa com apenas mulheres. Ao descobrir o paradeiro de Eugênio, Josefina notificou as autoridades que concederam a ela uma audiência no mês seguinte, em março de 1785. Alexandre se declarou culpado na audiência judicial com a condição de que obteria a custódia de Eugênio a partir dos cinco anos de idade. Em troca, ele prometeu pagar mensalmente a quantia de 5 mil libras como pensão e mais mil libras para Hortense, até que ela completasse sete anos. Josefina aceitou, porém Alexandre raramente cumpria com a sua parte do acordo. Ela sai do convento e vai morar com a tia. Mas em 1788, ela decide voltar para Martinica com a sua filha Hortência. Não se sabe bem porque ela tomou essa decisão, mas existem rumores de que ela estaria grávida e sem marido. Isso seria um autêntico escândalo. Então ela teria ido para a ilha para fazer um aborto que foi mal sucedido e a deixou estéreo. O drástico levante popular na França teve repercussões nas sociedades e instituições de Martinica, especialmente em relação à liberdade dos seus habitantes. Tudo isso levou à revolta de 1791 em prol da abolição da escravidão. Em novembro de 1790, dois anos após chegar a Martinica, os perigos da rebelião obrigaram Josefina e sua filha a retornar à França, sem bagagem e sem dinheiro. Em apenas três anos, a França havia mudado drasticamente em comparação com quando Josefina partiu para o Caribe. A Bastilha tinha sido tomada, a nobreza havia perdido seus direitos feudais. Josefina se reuniu com seu filho Eugênio e temporariamente ficou na casa de Fanny de Boarnet, tia de Alexandre e madrinha de sua filha Hortência. Ela e seu esposo vinham se correspondendo desde que voltou de Martinica. A relação entre Josefina e Alexandre parece ter sido, nesse ponto, uma amizade fraternal, sem evidências de que eles tenham voltado a viver juntos pelo resto de suas vidas. Alexandre continuou intensificando sua atividade política, declarando-se um entusiasta admirador das novas ideias liberais e tornando-se presidente da Assembleia Nacional. Antes da Revolução, muitos dos oficiais militares eram aristocratas e, no início da Revolução, a maioria deles haviam fugido do país, resultando em poucos homens na França com experiência militar para liderar suas tropas contra a Áustria, Prússia e outros inimigos. Alexandre foi um dos que recebeu uma comissão de comando militar. Enquanto centenas de pessoas morriam em Paris e outras centenas eram presas, Josefina começou a adotar os modos da república e a fazer amizade com alguns de seus líderes mais influentes. Em 3 de setembro de 1792, Paris estava em guerra e milhares de pessoas foram assassinadas nas prisões. Alexandre se juntou à milícia revolucionária. Depois de perder uma batalha contra Prússia, perdeu a confiança dos jacobinos e caiu sob suspeita de traição. Em dezembro, François, irmão de Alexandre, participou de uma tentativa de libertar o rei da prisão, colocando Alexandre ainda mais sob suspeita de traição. Em 21 de janeiro de 1793, o rei foi guilhotinado, o que horrorizou Josefina. Ela frequentava quase diariamente as assembleias de convenção nacional e continuava, com algum sucesso, a interceder por seus amigos presos. Em outubro, a rainha Maria Antonieta foi decapitada e Josefina, extremamente assustada, pega seus dois filhos e se muda para a localidade rural de Crocy, às margens do rio Sena. Embora ela retornasse a Paris frequentemente para pedir ajuda em favor dos seus familiares encarcerados. Em 2 de março de 1794, durante o reinado do terror, o Comitê de Salvação Pública prendeu Alexandre e o levou primeiro ao Palácio de Luxemburgo e depois ao Convento das Carmelitas. Josefina continuou viajando para Paris, dessa vez com o objetivo de revogar a prisão de uma prima. O comitê considerou que Josefina tinha ligações com círculos contra-revolucionários, ordenando sua prisão em 19 de abril de 1794. Na prisão, o casal se reencontrou. Eles estavam em uma das piores prisões da Primeira República, superlotada, repugnante, cheia de ratos e baratas, e diariamente retiravam prisioneiros que eram imediatamente guilhotinados. Quando Josefina foi presa, havia 600 pessoas encarceradas e, quando foi libertada, três meses depois, havia apenas 200. Alexandre, acusado de perder batalhas a propósito para favorecer os apoiadores da monarquia e considerado um aristocrata suspeito, foi condenado à morte. Há apenas cinco dias da queda de Robespierre, Alexandre foi guilhotinado em 23 de julho. Josefina chorou horrorizada pela morte do marido e, ao mesmo tempo, pelo destino que ele esperava, mas a sorte sorriu para ela e ela foi liberada cinco dias depois, graças à execução de Maximilien Robespierre, máximo responsável pelo reinado do terror. Ao sair da prisão, Josefina correu em busca dos seus filhos, reunindo-se imediatamente com eles. Ela desejava recuperar as propriedades apreendidas do seu falecido marido e, para isso, começou a frequentar os salões mais prestigiosos de Paris, onde fez grandes amizades e estabeleceu relações próximas com líderes financeiros e governamentais, incluindo Paul Barras, que assumiu a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Mas a herança do seu marido não previa distribuição de bens para Josefina e seus filhos, especificando apenas propriedades para duas filhas que ele teve fora do casamento. Em julho de 1795, graças a uma nova lei e com a ajuda de Barras, algumas das propriedades de Alexandre foram vendidas e os lucros foram entregues à Josefina, dinheiro que ela usaria para alugar uma casa por 10 mil libras por ano. Após ficar viúva, ela parecia ter sido companhia íntima e até amante de diversas figuras políticas. Entre elas, sempre se comentou a relação existente com Paul Barras, que na época era a pessoa mais poderosa do diretório que governava a França. No entanto, se comenta que Barras era homossexual ou pelo menos bissexual, então é provável que a tremenda ajuda econômica que Josefina recebia não tenha sido motivada por uma relação sexual, mas sim pela amizade que os dois nutriam. Josefina era uma mulher tremendamente cativante, que agradava apenas com a sua presença. Josefina conheceu o general Napoleão Bonaparte entre agosto e setembro de 1795, na casa de Madame Teresa Tallien. As duas haviam se tornado amigas íntimas desde que se conheceram na prisão. Os rumores da época afirmavam também que Madame Tallien era uma das amantes de Barras, após a separação do seu marido. Foi o próprio Barras quem apresentou Josefina e Napoleão Bonaparte. Ela tinha 32 anos quando o conheceu e era seis anos mais velha que o general da Córsega. Por ser estrangeiro, os diretores e outros governantes e militares da França tinham pouca confiança em Napoleão. Então Barras, um ávido defensor de Bonaparte, propôs que ele buscasse uma esposa francesa e que, ao fazê-lo, ganharia mais a confiança destes. E Josefina era perfeita para ele, pois igual que ele, havia nascido em uma ilha e aprendeu todos os costumes e jeitos da sociedade francesa e poderia ensiná-lo perfeitamente. A lenda mais popular sobre como Josefina e Napoleão se conheceram relata que Eugênio, decepcionado por ter que entregar a espada de seu pai durante uma batida em que a Guarda Nacional confiscava todas as armas em posse dos civis, correu com sua mãe para reclamar ao escritório do comandante-chefe de Paris, que neste caso era Napoleão Bonaparte. Impressionado, o general concordou que o jovem de 15 anos ficasse com a espada, demonstrando um profundo interesse pela mãe de um jovem tão leal. Mas essa narrativa é fictícia. Muito se escreveu sobre a improbabilidade do relacionamento entre Josefina e Napoleão, mas o casal tinha um passado muito semelhante. Sobre seu relacionamento com Napoleão, Josefina escreveria a um amigo que não o amava e que se encontrava em um estado de indiferença. Ela e Napoleão ficaram noivos em janeiro de 1796 e se casaram civilmente em 9 de março desse mesmo ano. Ele ficou apaixonado por ela no mesmo momento em que a viu. Conta-se que no momento da cerimônia, o tabelião que presidiu recomendou a Josefina que não o fizesse, pois estava se casando com um general pobre, sem futuro, que não tinha nada a contribuir para o casamento além do seu equipamento militar. Josefina seguiu adiante com o seu casamento e inclusive pagou os gastos. Dois dias após o seu casamento, Bonaparte partiu para liderar o exército francês na Itália, enviando do exterior muitas cartas intensamente românticas e eróticas para sua esposa com frases do tipo Eu voltarei dentro de três dias, não te laves. Muitas dessas cartas ainda estão preservadas hoje, enquanto há poucas cartas de Josefina e não se sabe se isso se deve à perda ou à escassez inicial dessas cartas para Napoleão. Apesar de seu casamento, Josefina, menos apaixonada por Napoleão do que ele por ela, continuou uma vida frívola. Era uma época em que as pessoas se divertiam intensamente, depois de ter passado por momentos tão turbulentos e de extremo medo e violência durante a Revolução. Nas constantes ausências de Napoleão, durante o seu comando no exército na Itália, ela aproveitou para ter amantes, incluindo um tenente de Ussardos, chamado Hipólito Charles, em 1796. Rumores de infidelidade de Josefina chegaram aos ouvidos de Napoleão por meio de seus irmãos e amigos. Obviamente, ele fica completamente decepcionado e enlouquecido. Ao voltar à casa e já ciente desses casos amorosos, ele chegou a expulsar Josefina de casa. No entanto, o amor que sentia por ela falou mais alto e ele a perdoou, continuando a vida em comum. Mais tarde, quando ele estava no Egito com o filho de Josefina, Eugênio, descobriu novamente que ela continuava mantendo o caso com Hipólito. E Napoleão novamente fica decepcionado e começa a ter relações com outras mulheres. Eugênio, o filho de Josefina, vendo isso, envia uma carta para a mãe, contando que Napoleão sabe de tudo. E essa carta vai com destino à França em um navio. Mas infelizmente, esse navio foi interceptado por uma embarcação inglesa. Os britânicos confiscaram toda a correspondência e lê essa carta. Essa correspondência foi amplamente divulgada em toda a Europa, causando risos. Napoleão foi motivo de chacota para todos. Todo mundo ficou sabendo. Ele se sentiu totalmente ridicularizado, pois os seus soldados também sabiam. E isso feriu muito o orgulho dele. Parece ser que foi a partir daqui que ele muda completamente com ela. E pensa em pedir o divórcio, porque até então o casal ainda não tinha tido filhos. E Napoleão ansiava por um herdeiro para continuar com sua dinastia. E foi também a partir desse momento que ela, até onde sabemos, nunca mais voltou a ser infiel ao seu marido. No entanto, Napoleão começou a ter várias amantes, algumas das quais eram damas de companhia de Josefina. E a relação entre os dois esposos ficou seriamente comprometida, apesar do amor que eles compartilhavam. Um incidente no palácio de Saint-Claude quase pôs fim ao casamento, quando Josefina descobriu Napoleão no quarto de uma de suas criadas, causando uma cena violenta entre o imperador e sua esposa. A pressão para ter um filho foi aumentando, e ele esteve prestes a acabar com seu casamento devido ao fato de Josefina não poder ter filhos. Provavelmente, isso foi devido ao estresse que ela sofreu na prisão, ou por lesões decorrentes de uma queda, de uma sacada que desabou em 1798. Finalmente, graças aos esforços de Hortência, filha de Josefina, que acabou se casando com o irmão de Napoleão, os cônjuges se reconciliaram. Em dezembro de 1800, Josefina escapou por pouco de um atentado, um ataque à vida de Napoleão com uma bomba colocada em uma carroça estacionada. No dia 24 de dezembro, ela e Napoleão foram assistir uma apresentação de ópera, acompanhados por vários amigos e familiares. A comitiva viajou em duas carruagens, com Josefina na segunda, ao lado da filha Hortência e de uma cunhada grávida. Josefina atrasou a partida enquanto ajustava o seu novo chale de seda, e Napoleão seguiu na frente na primeira carruagem. A bomba explodiu quando a carruagem deles passava, matando vários transeuntes e um dos cavalos, e estilhaçando as janelas. Hortência sofreu um ferimento na mão. Apesar do incidente, não houve outros feridos, e a comitiva seguiu para a ópera. Napoleão se torna imperador da França, e durante a sua coroação, Josefina aproveita a oportunidade para se casar de novo com ele em uma cerimônia religiosa, já que na época em que eles se casaram, não se realizavam casamentos no religioso, pois a revolução havia banido os costumes cristãos. E o Papa, ao saber disso, se recusou a consagrar o imperador e a imperatriz, sem a realização da cerimônia religiosa de casamento. Por esse motivo, eles se casaram na Capela Real das Tulherias, no dia anterior à coroação, ou seja, em 1º de dezembro de 1804. Napoleão também guardou uma carta na manga, podendo anular o casamento posteriormente, se assim o desejasse, alegando que não foi oficializado com todas as solenidades necessárias. Na cerimônia de coroação, o trono de Napoleão estava à direita do altar, enquanto Josefina estava em um trono menor, situado cinco degraus abaixo do dele. Josefina foi coroada imperatriz por seu esposo Napoleão na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804. A coroação não agradou a família de Napoleão, a ponto de que sua mãe Letícia nem mesmo comparecesse ao ato de coroação. E as irmãs de Napoleão, que não suportavam sua cunhada, tiveram que carregar a cauda do vestido de coroação dela a contra gosto. Na pintura de coroação de Napoleão, observa-se a presença de Letícia ao fundo da imagem, mas não corresponde com a realidade, pois Napoleão ordenou ao pintor Davi que a incluísse na pintura. Ele levava uma coroa de louros de ouro, no estilo dos imperadores romanos, e uma capa finamente decorada, tão longa e pesada, que ele teve a ponto de cair para trás. Em algumas ocasiões, a cerimônia de coroação durou mais de três horas. Josefina começou a cumprir com seus compromissos de imperatriz, fazendo obras de caridade e ajudando aos mais necessitados. E a ela mesma, pois gastava muito, adorava comprar de forma muito exagerada. Suas maiores extravagâncias eram em roupas e a sua propriedade, o Chateau de Malmaison, onde colecionava flores exóticas, pinturas românticas, múmias e outros objetos das viagens de Napoleão. Nessa propriedade, ela fazia grandes festas e reuniões maravilhosas e requintadas, e também tinha vários animais exóticos, entre eles uma orangotango que fazia reverências, e um jardim magnífico que ela mesma adorava cuidar. Seus gastos eram pagos pelo tesouro público e cobriam os custos dos seus caros vestidos, chales, chapéus e sapatos, além de sedas, penas, joias, perfumes e várias curiosidades que ela costumava usar durante os eventos públicos. O fim do casamento de Napoleão e Josefina aconteceu com a descoberta tardia de que Napoleão não poderia ter um filho com Josefina. Por vários anos, acreditava-se que Josefina sim poderia ter filhos com Napoleão, evidenciado pelo fato de que ela já tinha tido dois filhos. Então, Napoleão assumiu que ele era o responsável pela falta de um filho no casamento. No entanto, em 1806, Napoleão tornou-se pai de um filho ilegítimo. Em 1809, a sua amante da época, uma condessa polonesa chamada Maria Valesca, revelou que também estava grávida. Ao perceber claramente que Josefina era incapaz de dar-lhe um filho, Napoleão pediu oficialmente o divórcio. E ela, que já sabia que isso ia acontecer, armou um escândalo e desmaiou, negando-se a se divorciar dele. Finalmente, ela concordou para que Napoleão pudesse se casar novamente e ter o herdeiro que tanto desejava. O divórcio aconteceu em 10 de janeiro de 1810 e foi o primeiro sob o código napoleônico. Foi formalizada uma cerimônia romântica, o que era completamente fora do normal, onde os dois trocaram declarações de amor mútuas. Em sua declaração, Napoleão expressou sua gratidão e devoção constante à sua ex-esposa, argumentando que a deixava apenas pelo bem da França. Por sua vez, Josefina tentou ler sua declaração, proclamando que permitir o divórcio era a máxima prova de amor. Mas as emoções a sobrecarregaram, e ela teve que pedir a um serviçal que a terminasse em voz alta. No final, a cerimônia foi selada com um beijo. Apesar do divórcio, Josefina continuou ostentando o título de imperatriz e rainha oficial da França. Em 1811, Napoleão se casou com a arquiduquesa Maria Luisa da Áustria, com quem teve um filho no mesmo ano, Napoleão II da França. Após seu divórcio, Josefina mudou-se para viver no Chateau de Malmeson e dedicou-se quase inteiramente aos seus jardins, especialmente às rosas. O divórcio concedeu a Josefina renda suficiente para viver confortavelmente e várias propriedades como compensação. No entanto, sempre foi uma mulher gastadora, amante do bom gosto, o que significava que seus rendimentos nunca eram suficientes para cobrir seus excessos em compras e despesas ao longo de toda sua vida. Apesar do divórcio, ela manteve uma relação constante com Napoleão por meio de cartas e continuou a amá-lo até a sua morte. Após a abdicação de Napoleão, Josefina ganhou a proteção do imperador Alexandre I da Rússia. Josefina faleceu em 29 de maio de 1814, devido a complicações de um resfriado, e foi enterrada na igreja de São Pedro e São Paulo, na localidade de Ruel. Cerca de 20 mil pessoas passaram para ver o caixão da imperatriz, inundando Paris com panfletos elogiando seu nome. Sua filha Hortência está sepultada ao lado dela. Napoleão soube da morte de Josefina enquanto estava exilado na ilha de Elba. Assim, sua enteada Hortência foi uma das primeiras a recebê-lo no Palácio das Tulherias, quando ele retornou da ilha de Elba. No exílio, Napoleão disse a um amigo, Realmente amei minha Josefina, mas não a respeitei. E apesar de seus numerosos casos amorosos, do eventual divórcio e de se casar novamente, as últimas palavras do imperador na ilha de Santa Helena foram, Meu Deus, o Exército, Josefina. Amém. 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 E aí